E aí Olha aí A gente tá com a minha Vai dar Ai, ela tá com a maior costiça A gente tá fazendo de agachor A gente relançou A gente tá fazendo de agachor de novo Ai, a gente tá fazendo de agachor de novo Ai, a gente tá fazendo de agachor de novo Hoje eu sei, hoje eu sei Eu tô com a minha costiça Mas a gente cola depois Hoje eu sei Tudo mudou O que eu sinto por você Não dá mais pra esconder Não vou esconder Podia ser assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim E ver que quero você Eu quero você Ei, baby Baby Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo vocês Você me faz tão bem Vem me fazer feliz Uhul Nunca mais Vou esquecer Vou esquecer O bem que você me fez sentir Eu aprendi a amar Amar Te amar Ai, baby 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 Eu preciso te dizer Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Eu amo você Você me faz Você me faz Também Vem me fazer feliz Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você 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 está perto Você está perto Eu me perco Eu amo você Você me faz Eu amo você Eu aprendi a te amar Te amar e te amar Te amar e te amar